Senhor presidente, nobres pares dessa casa, os nossos assessores, nossos servidores, nossos estagiários, a comunidade que nos assiste aqui de forma presencial e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Senhor presidente, quando eu olho para a vossa excelência, eu me lembro da história contada naquela época, não era nascida ainda, sobre a conservação de solo no município de Toledo. Os programas de microbracias, vereador Valdir Rosseto. Um passinho mais adiante, quando Ascano Butzkin desenvolvia um bom trabalho, hoje nosso comandante da Endor, desenvolvia um bom trabalho no município de Toledo, no Toledo Rural, as primeiras readequações de estradas no nosso município. Até então, eu não sou da roça, mas as nossas estradas eram um buraco. As águas das propriedades corriam pelos carreadores. Com esse programa desenvolvido na época, comandado pelas Cano Butzkin, nosso comandante da Endor hoje, nós fizemos as readequações das estradas, que permitiam o quê, Valdomiro Bozó? Permitiam um novo momento, um novo olhar para o homem do campo daquela época. Marlis Anete, lá nos anos 80, início dos anos 90, a monocultura, que aqui na época era a soja e o trigo ainda estava diminuindo, mas ainda era o trigo, nós tínhamos um problema do jovem, do homem do campo, que não queria ficar no interior. Não queria ficar no interior. Então, precisava passar por um processo de reestruturação das estradas, das escolas, da valorização do homem do campo, fazendo com que hoje, vereador Genivaldo Jesus, quando nós apontamos o valor bruto da produção, quase 4 bilhões e 500 milhões, se dá por quê? Uma política pública empantada lá atrás fez com que o homem do campo não só ficasse em suas propriedades, e fazendo, inclusive, Geraldo Weissheimer, a diversificação, a diversificação. Ali que começou a questão da bacia leiteira, dos açudes para a produção de leite, mais suínos, mais aves. E é por isso, Betis, que hoje nós temos esse valor bruto da produção. Políticas públicas na veia ali, na veia. Onde tem que ser? Isso é estar atento, isso é estar atento ao futuro. A visão de futuro, você precisa formar infraestrutura, incentivar com que isso aconteça, para, anos depois, escolher os frutos. Se hoje nós temos um escritório da Embrapa vindo para Toledo, aí eu preciso aqui, novamente, parabenizar o nosso secretário, Diego Bonaldo, ao nosso vice-prefeito, Ademar do Archimitte, ao nosso prefeito, Luiz Adalberto Beto Lunit Paiunçá, nosso prefeito Beto Lunit. A decisão política do escritório da Embrapa estar em Toledo passou pela política. Inclusive, talvez pode ser o meu concorrente nas eleições para deputado federal, mas tem que reconhecer aqui o trabalho do deputado federal Sérgio Souza, do MDB, que tem uma entrada que possibilitasse a vinda do escritório para Toledo. Mas aí, vereador Gabriel Barley, muitos desacreditam ou torcem contra. Não vai vir, não é isso, não é aquilo, é um embrião, é não sei o quê. Parem de torcer contra. Quando eu falo essa afirmativa aqui, Beto Skaim, porque eu vivi na pele, eu vivi na pele, quando falávamos do curso de medicina da Universidade Federal do Estado do Paraná, que na época o nosso prefeito Beto Lunit empenhou com as forças políticas da época para que pudesse estar aqui em Toledo, isso, eu ouvia de pessoas, nós consultamos no Ministério da Educação, não tem nada, consultamos lá, não tem nada. Era um tal de torce, torce contra, um torce, torce contra. Não queria que o Beto Lunit faturasse, que o deputado, na época, Elton Welter, faturasse, que a Gleice faturasse. Torciam contra. Olha só que legal, Jair Scarpato. Olha que legal, agora em setembro nós vamos ter a primeira formatura desses médicos, 28 médicos estarão se formando aqui no município e com a política pública que o prefeito Beto Lunit já de 2013 a 2016 e agora quer implementar sobre extratégia e saúde da família, muito provável, porque aqui nós temos uma carreira boa para esses médicos, uma parte desses médicos ficarão aqui, porque nós vamos implantar mais cinco equipes da extratégia e saúde da família. Olha só, então num passado não muito distante eu sofri porque quando eu fiz um anúncio a pedido de quem era da época falaram que eu estava iludibriando as pessoas porque nós não teríamos curso de medicina da Universidade Federal do Estado do Paraná aqui em Toledo, porque fulano de tal ligou na educação, ciclano de tal ligou não sei onde e não tinha nenhum protocolo lá. Olha só, 28 médicos vão se formar agora aqui em setembro. Então, assim, não tem problema nenhum torcer pelo bem de Toledo, mas não adianta falar que está torcendo por Toledo e não reconhecer. Esse é o momento de celebrar essas conquistas. Valdomiro Bozó, nós não temos noção da importância que é esse escritório da Embra para desenvolver aquilo que nós produzimos bem, peixes e suínos, o maior produtor de peixe do Paraná, olha a nossa cadeia de suínos do Paraná feito aqui em Toledo, pesquisa, pesquisa e inovação. Então, aquilo, Bisonin, que tu fizeste naquela época, o que o Ascanio Butzkin fez naquela época, também fora responsável por nós alcançarmos esses índices nos dias de hoje. E hoje, essa conquista que não pode tirar o crédito de Diego Bonaldo, Adhemar do Archimith, Beto Lunit, que dará o rumo, Beto Skaim, que dará o rumo de inovação e pesquisas para os próximos anos. É importante que a iniciativa privada venha junto nessa caminhada, mas não podemos esquecer que essa conquista está ligada, está ligada com o gabinete do prefeito e foi na política que isso veio para Toledo. Obrigado. Obrigado.